Fala que me ama cedo demais, pra mim tanto faz, eu gosto de você sentando Fala que me ama cedo demais, pra mim tanto faz, eu gosto de você sentando É o Pemupil O Pemupil Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, 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 colocar Colocar, 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 colocar Colocar, 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 colocar Nossa, aqui tá muito som, né? Ó, mas tá bonito, mas tá bonito Eu vou subir lá pra cima, entendeu? E aí, ó, perdi meu papel, perdi meu papel, eu perdi meu papel, peraí, eu acho que, eu vou marcar. Vocês já sabem o que eu falei, vocês viram? Não sei se deu pra ver na câmera que eu negociei tão rápido.